Tem um momento da nossa vida que a gente precisa entender o nosso processo de cura e também aprender a como superar as pessoas de uma forma saudável. Talvez esteja difícil superar alguém, talvez esteja foda pra caralho. Eu sei o que você tá sentindo, eu já passei por isso, eu já demorei pra superar uma pessoa. É complicado, mas é necessário. A gente precisa entender o nosso processo, aceitar esse processo de cura e aprender a superar rápido. Não só rápido, mas de forma saudável. O tempo ele cura tudo. Eu acredito que a maioria das pessoas que você foi pedir conselho ou falar que não tava tão bem, as pessoas responderam isso pra você. E realmente, o tempo ele cura. Realmente. Talvez você olhe esse vídeo agora e fale, ah, tá brincando que você vai falar isso pra mim. Todo mundo já falou isso pra mim. É porque é verdade. Mas você só vai descobrir depois que o tempo passar. Agora deve tá foda. Talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo. Eu não tô falando só de superar alguém que você se relacionou, mas superar qualquer tipo de pessoa. Esse vídeo é como superar pessoas. Não importa que tipo de pessoa que seja na sua vida. Se você tá com dificuldade de superar alguém, significa que essa pessoa criou uma conexão emocional profunda com você. Ela te causou boas emoções e depois foi embora do nada. Ou depois vacilou e você foi obrigado a ir embora. É complicado você desfazer o laço. Desfazer uma conexão é muito mais complicado do que fazer uma conexão. Você já sentiu muitas emoções positivas e automaticamente linkou essas emoções positivas com essa pessoa. É muito natural você lembrar de uma coisa e acabar lembrando da pessoa. Ou sentir falta do sentimento que aquela pessoa causava em você. Porque a gente não se apaixona por pessoas, e sim no sentimento que aquela pessoa faz com que a gente sinta. É esse sentimento que a gente linka com a própria presença dela. Deixando claro na nossa cabeça que a única pessoa capaz de fazer com que eu me sinta dessa forma é aquela pessoa. Por isso que é tão difícil superar. Você não sente falta da pessoa em si, mas sim da emoção que ela causava em você. Da emoção forte que ela causava. Emoções são traiçoeiras, não é brincadeira. Você realmente pode se iludir com uma emoção forte. Você realmente pode se apaixonar, pode ser seduzido. Pode perder a racionalidade. É como uma droga. Mesmo num maço de um cigarro, que é uma das drogas mais poderosas do mundo. Mesmo que tenha uma foto de alguém totalmente estragado te avisando para não fumar aquilo, você fuma pela sensação. Nosso cérebro é tão viciado em ter padrões e procurar sensações boas, que ele pode ignorar a racionalidade por completo. Mesmo que seja uma foto no maço de uma pessoa estragada e uma frase gigante escrito Você morre. A gente não tá nem aí se mata. A gente só quer sentir aquilo de novo. Isso acontece com droga, com comida boa. Por isso tem muita gente obesa. E acontece com pessoas também. Pessoas que ficam apaixonadas e acabam perdendo a racionalidade. E até ignorando traços tóxicos dessa pessoa. Talvez essa pessoa não tenha sido tão boa pra você quanto você pensa. Talvez você esteja se iludindo pela emoção. Que é extremamente traiçoeira. O seu cérebro já sentiu aquela emoção, já lhe encorra aquela emoção àquela pessoa. Por isso que ele faz com que você tenha lembranças e sinta a falta dela. Porque na cabeça dele aquela pessoa era como uma droga. Causava uma sensação gostosa que você quer fazer de novo. Como eu disse, o nosso cérebro é viciado em repetir padrões. Repetir padrões e sensações boas. E fugir de sensações ruins. Mas talvez seja uma ilusão. Antes de voltar pro vídeo, eu preciso te lembrar que todas as camisetas básicas que eu uso, com caimento perfeito, que não dá bolinha, com algodão egípcio, que me deixa na estica, estiloso e também calças de alfaiataria que eu uso. São todas da Minimal Club. A Minimal Club é a nossa principal parceira aqui do canal. E a nossa loja em parceria com a Minimal Club tá aqui embaixo. É só clicar, garantir sua camiseta básica ou sua calça de alfaiataria e ficar estiloso. Porque o homem masculino, ele veste o básico. O básico realmente bonito. Não esquece de usar o cupom FEALVES e ter 15% de desconto em qualquer peça da loja que está logo aqui embaixo. Você não precisa entrar em nenhum site. É nossa loja junto com a Minimal Club. Agora sim, vamos voltar pro vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer nesse processo de cura é reconhecer e aceitar suas emoções. Aceitar as emoções que você tá sentindo no momento. Se você esconder das pessoas, você pode até disfarçar, cara. Mas você não esconde de si mesmo. Não tem como esconder de si mesmo. E eu não aconselho você a tentar esconder de si mesmo. Você tá puto? Você tá triste? O que você tá sentindo? Você tá mal pra caralho? Não importa. Se permita sentir. Vá pra um banco da praça sozinho e vai chorar. Tá puto? Vai pro banheiro e grita. Ou enfia o travesseiro na tua cara e grita como se não houvesse amanhã. Espera ficar sozinho em casa, abre a janela e grita. E se você mora sozinho, foda-se. Grita do mesmo jeito. Vai socar a parede? Vai socar um saco de box? Sei lá, cara. Compre um saco de box e vai socar ele se você tá puto, com raiva e estressado. Só não vai descontar isso em alguém. Aceite o teu processo. Aceite as suas emoções que você tá sentindo no momento. Se permita sentir raiva, tristeza, pena, angústia, agonia. Qualquer emoção, cara. O processo é muito pessoal. E a sua dor é muito pessoal também. Cada pessoa que tá assistindo esse vídeo supera de uma forma. Tem gente que finge uma felicidade, mas fica muito mal. Tem gente que fica com muita raiva. Tem gente que fica confusa, que fica com angústia, um aperto no coração. E é uma dor física, né? Porque a emoção, ela literalmente molda a tua mente, os seus pensamentos. Consequentemente, os seus comportamentos. E consequentemente, até o seu corpo, cara. Você sente dores físicas. O aperto no coração, ele é literal. Ele é literal. É difícil colocar essa palavra literal, né? Mas parece que é um aperto no coração mesmo. Físico. O seu peito dói. Quem já sentiu ou tá sentindo essa emoção, esse sentimento, essa sensação, sabe do que eu tô falando. Então a primeira coisa é aceite. E processe essas emoções. Vai sentir. O próximo passo é encontrar formas saudáveis de expressar essas emoções. Depois que você já extravasou essas emoções negativas. Seja raiva, tristeza, chorando pra caralho. Ou raiva, socando um saco de boxe. Tente expressar essas emoções de uma forma mais saudável. Se você tá triste, vai ouvir uma música triste e vai caminhar na rua. Se você tá muito triste, vai escrever um texto poético sobre o que você tá sentindo. Ou pintar um quadro, ou desenhar alguma coisa. Ou ir treinar pra academia. Pros homens, eu sempre aconselho ir treinar na academia. A academia me salvou quando eu tive minha primeira decepção amorosa. E não conseguia superar aquela pessoa. Porque na minha cabeça era a pessoa da minha vida. Só que na verdade era uma projeção de um adolescente que nunca tinha amado. E na primeira vez é tudo mais intenso. Então a academia me salvou. E eu fiquei muito mal. Chorava, caía no chão. Chorava igual um bebê. E quando eu encontrei a academia, parece que tudo resolveu. Eu comecei a treinar e comecei a expressar aquela raiva e aquele ódio. Nos ferros, cara. Uma hora eu esqueci. Você precisa pegar essa emoção negativa e se expressar de uma forma mais saudável. O que é se expressar de uma forma saudável? Se a gente tá falando de raiva, angústia e tristeza, que são emoções negativas. Basicamente, expressar de uma forma saudável é você expressar de uma forma que tenha algum benefício pra você. Sentar no sofá, chorando, comendo um pote de sorvete. Olha, é expressar suas emoções? É. Você tem que fazer isso, talvez, no começo? Sim. Como eu disse, assente e processe as suas emoções. Sinta do jeito que você quer sentir no começo. Mas depois. Se você continuar por muito tempo fazendo isso, você vai se estragar e vai se afundar. Pode até entrar em um processo depressivo. Então, depois que você passou por esse momento de aceitar a dor e chorar no sofá, comendo um sorvete, um pote de sorvete. No dia seguinte, enxuga suas lágrimas, joga o pote de sorvete no lixo e vai entrar na academia e vai chorar correndo. Vai ficar puto e vai levantar peso na academia. É assim que você expressa suas emoções de forma mais saudável. Porque você tá fazendo algo que vai ser bom pra você, mesmo que ainda doa. O próximo passo é você reencontrar sua identidade e paixões. Cara, olha só que interessante que eu vou falar agora pra vocês. É muito normal quando você tá apaixonado, ou quando você tá nesse processo de se recuperar e superar alguém, você achar que a tua vida nunca mais vai ser igual sem aquela pessoa, ou achar que falta alguma coisa, como se fosse um vazio no peito, que é físico também essa dor. Esse é o momento pra você que tá no fundo do poço, entender que não tem outro caminho do fundo do poço que não seja pra cima. Subir do fundo do poço é o único caminho, cara. É no momento que você perde tudo, que você tem a oportunidade de ser quem você quiser. Então, usa essa dor e esse momento de superação pra você redescobrir sua identidade. Quem que é você? Quais são as suas paixões? Você lembra o que você gosta, o que você ama, o que você é? Você lembra? Ou você tá ocupado demais, ocioso, gastando tempo pensando naquela pessoa? Escuta, o tempo ocioso é o que faz você ficar com a mente vazia. E a mente vazia não tem outra escapatória se não pensar naquilo que tá consumindo você. Você precisa ocupar tua mente, nem que seja pensando sobre quem você é ou quem você era antes daquela pessoa e redescobrindo sua identidade ou até criando uma nova identidade. Eu criei uma nova identidade no meu primeiro término, na minha primeira decepção amorosa. Eu descobri que academia talvez seria uma boa chance de eu me tornar mais forte, descontar tudo nos ferros e adivinha? Eu tornei isso a minha identidade. Hoje eu treino, sou um atleta e faço vários esportes. Faz isso na tua vida também. Pensa um pouquinho em quem você era antes daquela pessoa ou quem você realmente é. O que você gosta? Quais são as suas paixões? E esse é o momento de você entender as suas paixões de verdade. E voltar a fazer tua arte, treinar, fazer um esporte. Você precisa se ocupar de alguma forma. Ocupar tua mente. Você precisa se ocupar, cara. Não importa como. Se ocupe. Se ocupe. O que importa é se ocupar com alguma paixão que você tirou da gaveta e que fazia tempo que você não aplicava na sua vida. Ou uma paixão que você nunca nem colocou na gaveta porque você nem sabia que tinha, mas você decidiu fazer algo novo. Como aprender uma língua, tocar um instrumento e fazer um esporte que você nunca fez e se permitir ficar bom naquilo. Quando você reserva parte da tua mente pra ficar bom em alguma coisa, principalmente em algo novo, você literalmente ocupa teus pensamentos em ficar bom naquilo. E você pode até se tornar um viciado naquilo. E uma hora o sentimento ou pensamento da outra pessoa vai passar. E você vai ter se ocupado e trazido algum benefício pra sua vida. Não tem como não trazer um benefício se você aprender alguma habilidade nova. Isso é muito importante. A próxima coisa que eu acho importante é a reflexão e o aprendizado. Cara, é muito normal a gente querer colocar tudo debaixo do tapete, guardar tudo e falar eu vou esquecer essa parte da minha vida e vou superar porque agora eu faço musculação. Você vai começar a perceber que quando você se ocupa com alguma paixão, um novo esporte, uma habilidade nova, vai ser muito mais fácil você se tornar mais racional com todos aqueles pensamentos. Você vai perceber que nos primeiros meses, quando você decide fazer uma habilidade nova pra ocupar a tua mente e não ficar pensando nessa superação e naquela pessoa, você vai começar a lidar com o fato do término melhor. Porque você tá ocupando a sua mente. Você já expressou suas emoções de forma saudável e agora você tá até ocupando a sua mente com um novo esporte. Você tá se apaixonando por esse processo. Você tá vendo que você tá melhorando. Quando o seu corpo tá mudando, se for a musculação ou o esporte, você tá realmente ficando melhor. E você vai começando a ficar feliz com você e até se orgulhando de si mesmo. E isso faz com que você se sinta um pouco mais à vontade de refletir sobre o antigo relacionamento. Porque eu não aconselho você refletir no momento de superação e dor. Não aconselho. Porque tá tudo muito recente. E você tende a se martirizar e ficar mal e se afundar rapidamente no sentimento. E na imaginação. E na possibilidade de ter essa pessoa de volta. Mas quando você começa a superar com essa habilidade nova, você já começa a se sentir mais à vontade de pensar e refletir melhor sobre tudo o que aconteceu. Esse é um tempo seu, então é muito pessoal se você vai se sentir à vontade com isso ou não. Tem gente que demora seis meses, tem gente que demora um ano. Tem gente que demora dois a três meses até. Não importa. Vai chegar um momento que eu acho muito importante você refletir e aprender. Por quê? Porque é importante você entender quais foram os seus erros. E também olhar de uma forma racional para a situação de quais foram os erros da pessoa. Por quê? Vamos falar no quesito relacionamento aqui. Aprender os seus erros é uma forma de você nunca mais repetir com ninguém. E também melhorar como ser humano. Usar uma outra pessoa para melhorar como ser humano. E é importante você entender os erros das outras pessoas ou da outra pessoa para você conseguir perceber esses sinais antes de se apegar demais. Você me entende? Vamos supor que você está mal porque você teve que terminar porque a pessoa vacilou. Pensa quais foram os sinais que ela te entregou antes de vacilar. Anota esses sinais. Porque talvez sejam esses sinais que você tenha que perceber numa próxima pessoa. Essa próxima pessoa com certeza vai ser melhor. Se você observar esses sinais e ver que não tem esses sinais. E se você observar esses sinais você já ir embora. Porque perceber que pode ser um próximo erro. O mesmo erro. E errar duas vezes é... É burrice, cara. Uma vez é necessário. Errar duas vezes é burrice. Errar três vezes é muita burrice. E está tudo bem. Eu já errei três vezes em uma coisa. A gente é burro, naturalmente. As emoções é foda. Emoção é traiçoeira. Ela consome você e faz com que você fique mais irracional. Mas agora que você está vendo esse vídeo. Presta atenção. Começa a se atentar mais nisso, sabe? Avalie. Reflita sobre o relacionamento e identifique lições aprendidas. Tanto da sua parte quanto da parte da outra pessoa. O que importa é achar as brechas no seu castelo. E ver como você pode melhorar e se blindar melhor. E o que é importante também é você entender como a outra pessoa te afetou. E o que a outra pessoa fez de mal. Para você identificar os sinais e nunca mais se relacionar com uma pessoa assim. Isso é muito importante. Não tem como eu falar de não cortar laços imediatamente e permanentemente. Eu já cometi um erro de ficar indo e voltando, indo e voltando. Porque não conseguia superar. Tem uma coisa que é pior do que não superar. Não conseguir cortar laço. Isso faz com que você sofra. E a outra pessoa também. Então se você tá num processo de superação, eu sempre vou falar pra você cortar todo tipo de laço. Parar de seguir nas redes sociais. Bloquear no Instagram se você quiser. Parar de seguir em tudo, cara. Para. Não veja mais nada da pessoa. Escolha a pessoa da tua vida se foi tão sério assim. Ou se a conexão foi tão profunda assim. Ficar seguindo a pessoa com essa narrativa de que ainda somos amigos e tá tudo bem. Terminou tudo bem. É uma narrativa burra. E nada mais é do que uma narrativa pra você se convencer de que acompanhar a vida dessa pessoa. Mesmo pra se martirizar ainda vai ser bom. Como se vocês ainda fossem amigos e colegas e tá tudo bem a gente se acompanhar. Não, não tá tudo bem. Isso é a narrativa que você criou pra continuar vendo a vida dessa pessoa e ver se ela supera mais rápido que você. Ou ver se ela arranja alguém e ver se é a hora de você arranjar. Não baseia a porra da tua vida no que a outra pessoa vai querer da dela. Tem pessoas que vão se afundar. Tem pessoas que vão superar rápido e arranjar uma nova pessoa rápido. Mas não importa mais. Bloqueie, se afaste, corte o laço o mais rápido possível. E eu tô falando isso por experiência própria, cara. Um dos piores erros da minha vida foi não ter cortado o laço com uma pessoa. Não ter cortado o laço rápido. Isso fez muitas pessoas sofrerem na minha vida. Eu era incapaz de cortar laço, sabia? Tô sendo sincero aqui com vocês porque eu me abro nos meus vídeos. Eu me entrego. Eu era um cara que tinha muita dificuldade de cortar laço com alguém. E isso fazia muitas pessoas sofrerem. Porque eu nunca libertava a pessoa pra viver e superar e se abrir pra novas pessoas. Eu sempre segurava aquela pessoa. Mantinha ela por perto. E isso é uma característica extremamente narcisista, egoísta e tóxica. Faz mal pra você e faz mal pro outro. Então você tem que deixar aí. E focar na última dica que eu vou te dar aqui. No seu crescimento pessoal. Eu já falei pra vocês que... E eu tenho que falar todo vídeo porque... Esse conceito mudou minha vida e talvez você seja novo aqui no YouTube. Aqui nesse canal. A gente tá chegando a um milhão de inscritos. Um milhão de pessoas obcecadas por evolução. E eu tenho que te falar que se você tá num processo de superação... Esse é o momento de você se transformar em uma nova pessoa e basicamente evoluir. Você tá com raiva? A melhor vingança do homem é evolução. Você tá triste? A melhor vingança do homem é evolução. Você tá angustiado? A melhor vingança do homem é evolução. Você acha que nunca vai superar e tá sofrendo por muito tempo mais do que o normal? A melhor vingança e distração do homem é evolução. Não queira se vingar de ninguém. Não viva por ninguém. A sua melhor vingança sempre vai ser a sua evolução. E eu sei que você deve tá perdido pensando... Cara, eu nem sei o que é evoluir. Eu nem sei o que eu tenho que evoluir. As pessoas falam que eu tenho que, sei lá, me alimentar bem, treinar, ganhar dinheiro. Eu sei disso, é o básico. Mas o que eu realmente tenho que estudar? O que é o desenvolvimento pessoal? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Alves. E agora eu vou te falar os cinco temas que você precisa estudar se você quer superar uma pessoa e ter a sua melhor vingança. A sua evolução. Se você quer se transformar em seis meses, você precisa dessas cinco habilidades. Presta muita atenção e anota que eu vou falar só uma vez, tá? Comunicação. Ter a habilidade de se comunicar com outras pessoas. Se relacionar com outras mulheres tranquilamente. Ou outros homens, se você for mulher e está me assistindo. Tranquilidade de conversar, de comunicar, de falar com grupos de pessoas. Em uma reunião, em uma entrevista de emprego, no trabalho. Porque a comunicação vai fazer com que você cresça na sua vida. E que você se abra novos relacionamentos. Rápido. Mas não desesperado. E sem ter habilidade. Eu gosto de falar que o homem precisa ter a capacidade e preparo. Recurso. Pra se caso der uma merda com uma mulher, ele não ser um completo perdido. E não saber o que fazer enquanto a mulher posta um stories e todos vêm até ela no direct. Você tem que ter o recurso que todo homem precisa. Que é o dom da comunicação. O segundo ponto é a venda. Se você quer crescer profissionalmente e quer ganhar mais dinheiro na vida, você precisa vender mais. Venda é a alma de qualquer negócio. Ai, Fê, mas eu não sou empresário e eu não quero ser. Tá tudo bem, eu respeito. Mas você tem uma profissão. Todo mundo tem. E se você não tem, eu acho melhor você buscar. Porque senão você vai ser nada na vida. É importante eu falar isso. A verdade é dura aqui. E eu costumo falar a verdade. Tem gente que não gosta e para de seguir. Tem gente que gosta e pelo jeito quase um milhão de pessoas gostam do que eu falo. A verdade é dura, mas é verdade. Vendas é a capacidade e uma habilidade que todo mundo precisa ter. Tudo que você vê à sua volta foi fruto de vendas. Tudo é vendido. Você precisa saber vender. Se vender. E vender um produto ou uma ideia. Seja na sua profissão ou você como empresário, como empresa, queira vender alguma coisa. Toda empresa ou profissão precisa da habilidade de vendas. O próximo ponto é a negociação. Você precisa saber negociar. Negociar com as pessoas. Saber ter uma reunião de negócios e vender o seu produto mais caro. Você precisa ter essa habilidade, essa capacidade. Ou entrar numa entrevista de emprego e ser o cara escolhido. Porque você negocia. Você sabe ganhar uma pessoa? Sabe vender teu peixe. Negociar é diferente de vender. Negociar nada mais é do que lidar com preços altos. Com oportunidades altas. Você está negociando. Você está criando uma oportunidade. Uma oportunidade muito boa para você e para outra pessoa também. Você precisa ter essa habilidade de negociação. Se você quer vender. E você quer vender de forma foda. Vender coisas caras. Investimentos altos que vão realmente transformar a sua vida. E valores. Eu digo valor. É no valor que agrega na vida de uma pessoa. Então comunicação, venda, negociação. E o quarto ponto adivinha. Comportamento humano. E psicologia. Todo mundo precisa entender de comportamento humano. Psicologia humana. Como a mulher se comporta. Como funciona a mente de uma mulher. Você sabe disso? Você precisa para se relacionar com uma mulher. Você precisa saber como a mente do ser humano funciona para saber como você deve lidar com ele. Leis do poder. Leis de manipulação. Todo homem precisa entender de comportamento humano. Para nunca ser manipulado ou enganado. E saber como encantar as pessoas. Como apertar os gatilhos das pessoas. Como convencer, persuadir, seduzir e nunca ser enganado. E nunca ser manipulado por ninguém. É importante você saber disso. E o quinto ponto é óbvio. Dinheiro. Saber lidar com dinheiro. E também eu coloco barra marketing digital. Porque o marketing digital é maravilhoso. A internet é maravilhosa. A internet é uma extensão. Tem golpe? Claro que tem golpe. Tem mentira? Claro que tem mentira. Tem produto merda? Claro que tem produto merda. Tem muito curso bosta por aí. Mas o que importa é você confiar em pessoas que realmente vivem o que falam. E produzem algo de qualidade. E é exatamente isso que a gente faz na Ordem. A Ordem ensina exatamente esses cinco pontos. Porque quando eu criei esse entreinamento. Eu criei quando eu estava numa época de superação. E eu vi um conteúdo em um podcast que mudou minha vida. E eu já contei essa história. Mas eu estou ficando velho. E eu repito as histórias e está tudo bem. Eu vi um podcast que falava que se eu quero superar uma pessoa e mudar minha vida em alguns meses. Eu precisava entender desses cinco temas. E quando eu comecei a estudar esses cinco temas. Minha vida começou a se transformar. Minha carreira começou a decolar. Eu achei uma mulher incrível. Eu comecei a prosperar, a ganhar dinheiro. Tenho o carro dos meus sonhos. Vivo a vida dos meus sonhos de forma justa, honesta, saudável. E tudo porque eu aprendi essas cinco habilidades. Eu li os melhores livros dessas cinco habilidades. Desses cinco temas. E eu coloquei os melhores livros desses temas dentro da Ordem. Então na Ordem tem uma resenha de livro. Ou seja, um livro por mês você vai ler dentro da Ordem. Em uma aula como essa. Onde eu vou não resumir, mas entregar todo o conteúdo de um livro desses temas pra vocês. E também uma aula toda sexta-feira sobre esses temas também. Pra você sempre estar estudando. Sempre estar se desenvolvendo. E sempre estar melhorando como pessoa. Se você quer superar uma pessoa de verdade, você precisa investir no principal. Que é o seu conhecimento. A melhor vingança sempre vai ser a evolução. E pra evoluir, você precisa adquirir conhecimento. E mais importante, investir no conhecimento certo. A Ordem tá se tornando uma das maiores escolas de desenvolvimento pessoal do Brasil. E futuramente terão outros professores que ensinarão outros temas. E eu convido vocês a participar. Eu não sei quando vai sair esse vídeo. Mas esse mês, o preço da Ordem vai subir. E quando a gente sobe o preço da Ordem, ele realmente sobe. Então, é um aviso que é importante estar aqui no YouTube. Tá? Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... Pela Ordem. erto. Ótimo! Pela Ordem. Pela Ordem. Pela Ordem. Pela Ordem. Pela Ordem. Obrigado.